Boa noite a todos. Nós estamos aqui terminando a reunião que o CAL promoveu para tratar de propostas que devem ser levadas aos eleitos, cargos legislativos e executivos da União e dos Estados sobre o desenvolvimento e o planejamento urbano brasileiro. A medida é mais do que necessária porque a partir da Constituição de 88, ficou a responsabilidade quase que entregue exclusivamente às municipalidades e às comunidades. A questão urbana é maior. As cidades são o retrato da nossa sociedade e a União e os Estados têm responsabilidade sobre isso. É por essa razão que as propostas que surgiram hoje devem ser consolidadas em projetos extremamente viáveis e implantáveis, cabendo aos Estados e à União não só adequarem os seus marcos regulatórios, as suas leis, as suas normas, aquilo que as cidades precisam, mas também criar um marco administrativo, um marco que tenha capacidade de regulamentar, que tenha fundos financeiros, porque sem uma ação interfederativa, União, Estados e Municípios, mais as comunidades em conjunto, as nossas cidades vão continuar piorando, como está acontecendo há algum tempo.